Salve! Salve, baseado, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e, mano, hoje eu estou aqui no csgo.net pra gente fazer umas maluquicizinhas. Estou eu aqui com 1.072 dólares. E, mano, se você quiser depositar aqui no csgo.net, você já sabe, utilize o cupom 1REI. 1REI você ganha 40% de bônus no seu depósito. Além disso, você participa do sorteio mensal. Ah, esse aulão que sorteio mensal é esse. Sorteio mensal de 14 facas Tiger Tooth no valor total de 37 mil reais. É isso mesmo, as 14 facas Tiger Tooth valem 37 mil reais. Pra participar, basta usar o cupom 1REI no csgo.net e preencher esse formulário. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Então, corre pro csgo.net e utilize o cupom 1REI caso você queira ganhar aquelas skinzinhas bem nais. Guys, eu vou hoje com esses 1.070 dólares fazer maluquice. Porém, também eu não vou fazer tanta maluquice assim. Eu queria novamente testar essa caixa Easy Knife, velho. Pra ver se realmente é Easy Knife. Ela custa 20 dólares, né? Vamos abrir 10 vezes essa caixa pra ver se realmente é Easy Knife. Primeira. A primeira já deu merda. Não é tão fácil assim. A segunda. Ai, quase! A terceira. Parou! Deu merda. A quarta. Parou, 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 parou. Já foi 100 dólares. Com essa daqui já foi 100 dólares. Opa! Nice! Gastamos 100 dólares e voltou. Uma faca de 123. Tá bom. Tá ok, tá ok. Já vou até pegar essa faca aqui. E essa faca em específico não tá dando pra pegar. Vou pegar essa falca e um case hardener. Peguei. Vamos tentar pegar umas skinsinha case hardener aqui no aprimoramento hoje. Peguei já a falcão que eu já solicitei. Mano, eu vou tentar essa guti. Eu vou fazer aquela estratégia dos 3 tiros, ó. Primeiro tiro deu errado. Segundo tiro deu errado. Terceiro tiro deu errado. E agora a gente mete 24%. 24% ou nada! Toma-lhe! Peguei! Mais uma! Mais uma! Mais uma! Já pegamos então aqui a falcão. Agora pegamos a guti. Agora vamos tentar pegar uma AKzinha na estratégia dos 3 tiros. Vamos lá. Vamos fazer com 2%. Primeira deu ruim. Segunda deu ruim também. Terceira deu ruim também. Agora é a prática. Agora eu vou até colocar um pouco mais. Vou colocar 28%. Parou! É a estratégia do Profit! Tá lá, mano. Já pegamos duas facas, uma AK. A gente começou com mil e pouco. A gente gastou... Vamos lá. Vamos colocar que a gente gastou 200 dólares. A gente já tá no lucro. Vamos lá. Mais uma case hardener. Vamos lá. Agora a gente vai em busca. Já pegamos essas aqui. Vamos tentar pegar uma navaja. Mesma coisa. Mesma coisa. Três tiros. Primeiro tiro vai falhar. Segundo tiro vai falhar também. Terceiro tiro vai falhar também. Agora o quarto tiro é 32%. Parou! Ui! É isso, caras! É isso! Já chegou aqui a falcão. Já vamos aceitar ela. Já vamos aceitar a falcão. Guys, já peguei três facas e uma AK. Por mim, eu já podia acabar o vídeo agora mesmo. Ah, vamos tentar pegar só mais uma. Eu vou guardar o resto pra gravar o resto. Porque eu que depositei esse dinheiro, tá? A próxima... Uma flip. Seria uma flip. Mas eu acho que essa flip vai vir veterana de guerra. Então eu pulo ela para uma classic. Vamos lá. Três tiros. Três tiros. Primeiro tiro... Deu merda. Segundo tiro... Deu merda. Terceiro tiro... Deu merda. Agora a gente vai pro tiro vitorioso. 25% e sem deu. E deu bom, caralho! Mano, a estratégia tá formada. A estratégia tá formada, pô. E ela não tá disponível. Mas peraí. Deixa eu pegar aqui essa AK. A estratégia tá formada, velho. A estratégia tá formada. Não tem como. Qual que dá pra pegar no lugar dela? Ih, ocorreu um erro. Tá, deixa ela aqui quietinha. Deixa ela aqui quietinha. Mano, foram quatro facas e uma AK. Quatro facas, ó. 122. Vamos somar aqui, ó. Calculadora. 122. 110. 100. 89. 218. Mano, foi 639 dólares e eu gastei 300 dólares, pô. Tá muito bom isso daqui, velho. Tá muito bom isso daqui. Vamos ver se agora ela não vem. É, não tá querendo vir ela. Mano, eu parei por aqui. Eu parei por aqui. Quem quiser depositar aqui no CSGO.net, deposita usando o cupom 1REI e você ganha 40% de bônus no seu depósito. Eu tô gravando esse vídeo a meia-noite e 45, então talvez as skinzinhas estão demorando pra chegar porque já tá de madrugada. Mas vamos dar uma olhada nessa faquinha aqui lá dentro do jogo. Vamos ver. Ó. Ó. Ó, legal, legal, legal. Ok, não é Blood Jam, mas é uma faca bonita, é uma faca bonita. Agora vamos ver a casa. A casinha. 0.95 float dela. Caralho. Ela tem a beleza dela, né? Ela tem a beleza dela. Mas não é uma beleza tão bonita, né? Se ela tivesse menos desgastada, talvez ela fosse uma Gold Jam, talvez, né? Aqui. Só que ela tá muito feroz de desgastada, minha. Mas ela tem a beleza dela. O caçador de Blue Jams está de volta. Vou tentar pegar de novo aqui. É, não tá dando pra pegar ela mesmo. Vamos pegar o quê no lugar dela? Ah, a estileto. A estileto Casey Harden. Então, guys, pegamos quatro facas e uma cá. O caçador de Blue Jams está totalmente de volta. Vamos só ver o Provably Fair de todas as skins. Só pra gente ver com quantos... Com quanto por cento de chance a gente ganhou elas, tá ligado? Essa daqui, que foi a caixa lá, 989. Caralho. Foi um dos... Foi muito alto o que veio, velho. Mais um pouquinho era aqui, ó. Mas tá bom, tá bom, tá bom. Caralho. Aqui veio 986. Dava pra eu ter pego uma skin mais cara. Aqui veio 9,2. 8% eu ganhava. Aqui veio 73. Ganhamos bem. E aqui veio 989. Meu Deus, a gente conseguiria pegar uma skin mais cara também. É, guys, estamos esperando os vencedores aqui. Eu não sei se vai chegar tudo agora, mas se não chegar também, depois é só vir aqui solicitar. Porque realmente esse horário é complicado. De madrugada, uma da manhã. Pra quem não sabe, o CSGO.net vai, compra essa skin de alguém. A skin manda direto pra você e o CSGO.net manda o dinheiro pra pessoa. Então é um horário bem complicado, mas vou ficar tentando solicitar essas skinzinhas aqui pra ver se elas chegam logo. É, guys, a Gucci voltou aqui pro site. Não chegou mais nenhuma outra. Eu acho que é o horário mesmo. Eu vou deixar essas facas aqui amanhã. Mais tarde, na hora que eu acordar, eu solicito todas. Então, meus lindos, quem quiser depositar aí no CSGO.net, o cupom é o 1REI. Você ganha 40% de bônus do seu depósito. E eu lucrei muito hoje. Lucrei muito. Consegui fazer com 300 e poucos dólares. Mais de 600 dólares em skins. Foi muito, 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 muito bom. E numa estratégia certeira. Top demais. É isso. Eu venho nessa. Um beijão do solo pra todos vocês. E fui. Até o vídeo. Tchau, tchau.